Pato ou águia? Você decide. Eu estava no aeroporto quando um taxista se aproximou. A primeira coisa que notei foi um táxi limpo e brilhante. Motorista bem vestido, camisa branca e calças bem passadas com gravata. O taxista saiu, me abriu a porta e disse, eu sou o Willy, seu chofé. Enquanto guardo sua bagagem, gostaria que o senhor lesse nesse cartão qual é a minha missão. No cartão estava escrito, missão de Willy, levar seus clientes a seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente amigável. Fiquei impressionado. O interior do táxi estava igualmente limpo. Willy me perguntou, o senhor aceita um café? Brincando com ele eu disse, não, eu prefiro um suco. Imediatamente ele respondeu, sem problema, eu tenho uma térmica com suco normal e também diet, bem como água. Bem me disse, se deseja ler, tem o jornal de hoje e também algumas revistas. Ao começar a corrida, Willy me disse, essas são as estações de rádio que tenho e este é o repertório que elas tocam. Como se não fosse muito, Willy ainda me perguntou se a temperatura do ar-condicionado estava boa. Daí, me avisou qual era a melhor rota para meu destino e se eu queria conversar com ele ou se preferia que eu não fosse interrompido. Eu perguntei, você sempre atende seus clientes assim? Não, ele respondeu, não sempre, somente nos últimos dois anos. Meus primeiros anos como taxista passei a maior parte do tempo me queixando igual aos demais taxistas. Um dia, ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. Ele dizia, se você levanta pela manhã esperando ter um péssimo dia, certamente o terá. Não seja um pato, seja uma águia. Os patos só fazem barulho e se queixam. As águias se elevam acima do grupo. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então, decidi mudar minhas atitudes e ser uma águia. Olhei os outros táxis, motoristas, os táxis sujos, os motoristas pouco amigáveis e os clientes insatisfeitos. Decidi fazer umas mudanças. Quando meus clientes responderam bem, fiz mais algumas mudanças. No meu primeiro ano como águia, dupliquei meu faturamento. Este ano, já quadrupliquei. O senhor teve sorte de tomar meu táxi hoje. Já não estou mais na parada de táxis. Meus clientes fazem reserva pelo meu celular ou mandam mensagem. Se não posso atender, consigo um taxista águia confiável para o serviço. Willie era fenomenal. Oferecia um serviço de limusine em um táxi normal. Willie, o taxista, decidiu deixar de fazer ruído e queixar-se como fazem os patos. Passou a voar por sobre o grupo, como fazem as águias. Não importa se você trabalha em um escritório com manutenção, professor, servidor público, político, executivo, empregado ou profissional liberal. Como você se comporta? Se dedica a fazer barulho e se queixar? Ou está se elevando acima dos demais? Lembre-se, a decisão é sua e cada vez você tem menos tempo para mudar.